Olá, como é que vocês estão? Mais uma terça-feira deste belíssimo programa conversando sobre espiritualidade. Agora são exatamente 17 horas, nós temos aí um tempinho para trocar algumas ideias. E essas ideias têm muito a ver com tudo aquilo que a gente vem refletindo durante esse período, né? Que é um período bem, que a gente vem falando de muitas mudanças. Eu já cansei da palavra período difícil, tá? Eu costumo não usar muito essa palavra difícil. E quanto mais a gente repete a palavra difícil, mais difícil fica, né? Então, eu prefiro pensar que são momentos nem de reflexão, porque eu também acho que estou cansada dessa palavra reflexão, mas cansada porque todo mundo diz isso, né? E diz assim como se fosse uma coisa super fácil, da boca para fora. Mas eu penso que é um período para a gente começar a observar e principalmente observar não o externo, mas o interno, né? Acho que é mais isso mesmo. Então, eu vou pedir para vocês começarem a compartilhar este programa. Eu vou pedir algumas vezes para que vocês façam isso, porque fica mais interativo, fica mais animado e as pessoas vão colocando as suas observações aqui embaixo. isso é legal, né? Porque a gente vai realmente lendo e respondendo alguns casos, enfim. Mas como todo mundo no coletivo acaba pensando de forma coletiva também, então podem reparar que vem uma onda de pensamentos, né? E a gente acaba pensando coisas muito parecidas, muito parecidas. Então, vamos compartilhar. Eu vou pedir para vocês entrarem tanto o Instagram como o Facebook do Benzer. Uma página muito legal que eu alimento todos os dias. Todos os dias tem alguma coisa super interessante para vocês. Para mim também, né? Porque eu acho que a gente quando escreve, está escrevendo também para poder ler sobre aquele assunto, né? Ninguém escreve para o outro somente, né? E vou pedir também para vocês curtirem e acompanharem Terra do Bugio, a página Terra do Bugio. A Terra do Bugio é uma terra sagradíssima em São Roque. Bem localizada, assim, onde acontecem várias atividades ligadas principalmente à espiritualidade. E no primeiro domingo do mês, a não ser que hajam algumas mudanças, normalmente, né? Então, primeiro domingo do mês, nós temos o Benzimento Terra do Bugio. Para aqueles que não sabem, eu sou, novamente, eu sou Cris Menberg, Benzedeira. Tenho as minhas, os meus estudos na espiritualidade de uma forma geral. Já caminhei muito, muito, muito por aí. Observando, estudando, aprendendo, comparando, acrescentando principalmente. E observando a atuação da espiritualidade na vida das pessoas, né? Porque é incrível, né? Como é uma coisa super comum, natural, que eu quero dizer, não é comum, natural, que é muito fácil que as pessoas esqueçam de pensar sobre essa questão da espiritualidade. É incrível, é super interessante isso. A gente acaba tendo o nosso dia, a nossa correria e não percebe, não para para pensar qual é a conexão que nós devemos ter com este espiritual, ou esta espiritualidade. E quando eu falo sobre isso, independe da sua religião. E todas as vezes eu vou repetir nesse programa que eu não tenho a menor intenção, a menor vontade de mudar a sua religião, a sua filosofia de vida, as suas crenças. Eu tenho vontade de fazer com que esse programa seja um programa muito mais ecumênico, onde as pessoas podem colocar as suas ideias, as suas vivências, as suas sensações, os seus apertos no coração, as suas alegrias, e a gente poder caminhar e melhorar todos os dias. Ok? Então este é um programa ecumênico. Vou falar milhões de vezes. Não é para falar sobre uma religião específica e nem mudar a sua religião. Ok? Então compartilhem esse programa. No final eu vou pedir de novo, no meio eu vou pedir de novo. Tem um monte de gente legal entrando. Queridíssimas, Karina, tem muita gente bacana aqui entrando. Então por favor, coloquem nos seus grupos para que mais amigos e pessoas do bem e do mal também, porque a gente não vai saber, né? Mas então é mais um motivo para a gente tentar plantar em cada programa a semente do bem, para que tenham mais pessoas do bem juntas e nesse esforço, uma ajudando a outra, sim. Vamos junto nessa. E aí eu às vezes olho aqui do lado porque eu faço antes do programa algumas anotações, que é para não esquecer de tudo aquilo que vem, que eu recebo dentro do meu coração para poder passar para vocês, que sempre tem uma ajuda que pode ajudá-los, ok? Hoje eu resolvi me inspirar um pouquinho e por incrível que pareça, a minha vontade foi falar sobre a coragem e a força que nós precisamos buscar dentro de nós, nas nossas vidas, na nossa caminhada, para que a gente não desista, né? Que a gente consiga ter uma vida muito mais bacana do que chata. Por quê? Porque a vida pode ser muito chata, a vida pode ser muito cansativa, a vida pode ser dolorosa no sentido de dar aquela canseira, aquela vontade de desistir. E como a gente está em um período, e eu acho que a gente sempre teve, eu sempre falo que de 100, 100 anos, a gente tem uma pandemia, tem uma doença braba mesmo, só que as pessoas esquecem, foi o século passado, né? É um momento onde o coletivo está sofrendo demais, mas também não acho, e vocês podem discordar de mim ou concordar à vontade aqui, que, como eu falo, é um programa super aberto para você dizer o que você pensa, se gosta ou se não gosta, concordo. A gente tem uma tendência a achar tudo muito complicado, e eu não vou dizer que não seja, a questão é que a gente acaba energeticamente entrando nessa vibe, nessa energia do negativo, e, obviamente, a gente perde, desperdiça energia. Energia positiva vai para o, como, desculpa a palavra, mas vai para o saco, vai para o brejo, né? Vai por água abaixo. Por quê? Porque tem essa energia coletiva complicada, densa, o planeta Terra é muito denso, muito denso, muito denso mesmo, não tem jeito, ele é denso. A questão que, ou nós entramos nessa densidade energética e nesse buraco sem fundo, que, às vezes, a gente percebe que existe, ou a gente caminha em direção à luz, que também existe. Então, eu sempre digo que não existe um lado só, né? É a balança, gente, a balança. Tá aqui, ó, não tem só esse lado, tem dois. Então, tem o buraco complicado aqui, mas tem também o sol, a lua, as estrelas, a própria energia, a energia de Deus, a espiritualidade de cada um, a crença de cada um, a fé, aquilo que se acredita. Então, eu, como benzedeira e como uma pessoa que vem estudando todas as religiões de uma forma geral, eu confirmo que é muito melhor e é super possível, super possível, e pode ser até um treino diário. E eu peço pra que vocês tenham consciência disso, né, na mente, pra que vocês pensem nessa busca da energia mais promissora, da energia mais iluminada, mais bondosa, porque não tem jeito, tá aí? Não é melhor viver melhor do que pior? Não é melhor ter energia pra resolver todos os seus problemas do que continuar com os seus problemas e não ter energia pra resolver? Ou achar que não tem solução, né, e complicar ainda mais a situação? Situação que não tem jeito. Viver é isso. São altos e baixos, são acontecimentos que surgem. Vocês podem reparar que isso, as pessoas acabam passando muita mensagem, e eu confesso que eu recebo muita, muita, muita mensagem diariamente, muita mensagem diariamente, por ser benzedeira, pedindo ajuda e é isso mesmo. Eu tô aqui pra isso e quando eu preciso de ajuda, eu tenho que buscar essa ajuda também. Então é natural e é muito bom estar aqui com essa missão, porque é a única missão que vale a pena, sinceramente, é poder olhar esse coletivo, olhar as pessoas com amorosidade, carinho, e rezar e orar, e como vocês quiserem dizer aqui, pra que as pessoas sejam todas melhores, né? Mas pode reparar que sempre tem momentos de felicidade, e depois vem aquela chuva de granizo, que você ia falar, não acredito, eu tava indo tão bem, tava tudo se encaixando tão bem, e por que que as coisas precisam, por que que precisa acontecer a coisa ruim? Como é que precisa acontecer? Porque vai acontecer mesmo, não tem jeito, né? E aquele que se apresenta, principalmente nas redes sociais, como se fosse o chuchu, né? O chuchuzinho, que tá tudo super, super certo, não está tudo super certo, né? Tem momentos que sim, tem momentos que não. não é essa questão, não é esse o ponto, o ponto é se nós temos energia pra resolver esses momentos mais complicados, mais desafiadores ou não. Então, vamos atrás dessa energia. Aí, aí, eu acordei de manhã, falei, puxa, eu tô com uma vontade de pegar esses oráculos, e mexer com eles, né? Porque às vezes me dá essa vontade, porque eu tenho vontade de ter esse norte até, esse norte pra trazer pra vocês, né? E se vocês quiserem até ler um pouco sobre o que eu escrevi, tá exatamente ali na página Benzer, 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 vai lá, curte, compartilha. E eu sempre fiz, não é sempre que eu faço a leitura de tarot, tem gente que vive disso e tal, não é o meu caso, mas tem horas que me dá aquela vontade de mexer nas cartas, e eu acabo usando, como vocês sabem, uma variedade de cartas grande. E, dependendo onde eu pego, ali, pá, vou tirar aquilo. E por incrível que pareça, ainda bem que saíram essas cartas, sinceramente, tem tudo a ver com o que eu ia conversar com vocês hoje nesse programa, que é ter força, força para viver, energia para viver, o up, aquela energia pulsante, aquele fogo, aquela libido, aquela vontade de ir pra cima mesmo, de pegar os caminhos aí da vida e resolver o que tá pra resolver, e não ficar parado, se lamentando, reclamando o tempo todo, que eu já falei também isso no programa, que tem gente que só reclama, nunca viu um negócio desse, e aí, claro, o que acontece? As coisas não dão certo, porque essa energia, essa física quântica, que agora tem esse nome, mas essa energia que sempre existiu, acaba entrando num baixão daqueles terríveis, e aí, eu sempre coloco três cartas de baralhos, que eu vou me inspirando e tudo mais, e obviamente, a primeira carta que saiu, graças a Deus, é o carro, e então, o carro, ele diz exatamente, sobre a questão da gente, é, ter, estar num momento de energia pra ir pra cima mesmo, de sucesso, de coisas boas, de buscar os nossos desejos, de, carro quer dizer isso, ir pra frente, né, ir pra, não é andar que nem caranguejo, mas ir pra frente, pegar esse carrão mesmo, que é você, com o teu corpo, com a tua mente, com a tua energia, com a sua espiritualidade, com a sua luz, com a sua semente de Deus, e ir pra cima, ir pra cima no sentido de que, olha, vai dar certo, vou conseguir, porque tá dizendo que sim, tá, que a gente tá saindo, desse período de pandemia, e vai continuar, nesse período de pandemia, só que agora, a gente já pode se movimentar, mais, e foi interessante, porque se saísse o carro, é, alguns meses atrás, eu ia ter que, que carro é esse, porque, e que também existiu, porque foi o carro, do, dos ensinos, a distância, dos IADs, da vida, das pessoas, buscarem, dentro das suas casas, possibilidades, de ganhos, porque as coisas mudaram, né, o financeiro, o trabalho, então, mas o que eu digo agora, que a gente pode ir pra cima, é buscar realmente esse carro, é, é o triunfo do vencer, você entende? é, é, é buscar os teus desejos, é você entender, dentro de você, o que você tem vontade de fazer, o que você tem vontade de buscar, as suas realizações, os seus sonhos, o que te faz feliz, né, e pegar essa, essa energia, do carro, né, que já é, já foi usado por Jung, trocentas milhões, trocentos anos aí, de uso, né, vários usos, que são os arquétipos, e tudo mais, que é, realmente, você triunfar, tá, é você triunfar, e ser feliz, é você acreditar, nos seus objetivos, tá, então, se você está do lado de alguém, que fica com aquele chororô, que fica dizendo que aqui, o teu objetivo, ai, não tem sempre aquele que, do teu lado, diz que o teu objetivo, que o teu sonho não serve, que não vai dar em nada, sempre tem, em todas as casas, tem alguém, ou famílias, né, que eu quero dizer, casa, que eu digo no sentido, é, familiar, ou, ou amigos, relacionamento, que tem alguém que, pumba, te puxa a rédea, e diz, ah, isso aí não vai dar nada, isso aí não tem como, então, tem a determinação, que você conseguirá, ok, então, empenha-se, vai pra cima, é, tem um, um, um oráculo, que eu conheci, é, no budismo, eu falo pra vocês, que são cartas, que a gente não encontra, por aí, tá, que são usadas, é, pelos, anos, e, essa, chegou o momento, pra você, é, receber esse néctar, chegou o momento, pra, pra você, desfrutar, de, de, coisas, é, interessantes, que, de, de, coisas que possam, te fazer feliz, que chegou a hora, pra você, observar, tudo isso, né, é, muito interessante, porque eles tem, no Tibete, eles tem uma linguagem, completamente diferente, da nossa, então, essa carta, se chama, de, pá, D-H-I, espaço, pá, olha isso, a fêmea do peixe dourado, é uma leitura, completamente, diferente, daquilo que nós estamos, é, acostumados, tanto é, que aqui, olha, tá vendo, aqui em cima, é, tá na, na língua deles, inclusive, né, e fala, sobre, sobre esse néctar, que chegou a hora, de você, receber esse néctar, é, de você, desfrutar, desse néctar, de vida, ok, é, tem um, umas cartas, que eu também, coloco, sempre no final, e, tem tudo a ver, com as duas primeiras, que é de uma artista, depois, se vocês quiserem, só me passar a mensagem, a gente tenta, é, passar pra vocês, que são, é, mandalas, né, então, é muito lindo, e tem uma leitura, dessas mandalas, né, e, 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 e ela diz, exatamente, que mesmo que você, tenha, o carro, que você, vai desfrutar, de todo esse sucesso, que você, tem como ir pra cima, que você, é, vai desfrutar, desse néctar, que a vida, vai, te proporcionar, e é isso mesmo, nós temos, esse néctar, a vida, proporciona, coisas boas, sim, sim, parar com esse pensamento, de que só vem coisa difícil, não, momentos bons, é, essa mandala, diz que se, por acaso, e obviamente, sim, que mesmo com essa potência toda, de pra cima, você vai encontrar, algumas pedras, no caminho, como sempre tem, né, não tem aquela, fluidez, absoluta na vida, que não tem problema nenhum, se alguém te contar, é mentira, é, mas essa, essa mandala, diz que, ao surgir, obstáculos, ou momentos de dúvida, ou como resolver, é, alguma questão, que você, tá observando, e você não tem essa solução, né, e aí surge, essa dúvida, pra que você, saia, do seu local, de conforto, eu vou traduzir, tá, do seu local, de conforto, da sua, do seu momento, conforto, saia, e faça, um voo, um voo alto, né, lá de cima, aqui fala, caso tem alguma questão, para resolver, e não consegue, pra fora, veja de uma outra forma, veja de um outro ângulo, isso eu escrevi, tá, por isso que eu tô lendo, escrevi na página, hoje cedo, faça, águia, na altura de uma águia, pegue as suas asas, de águia, voe lá, pra cima, que você, vai conseguir, do alto, e saindo, dessa sua zona, de conforto, a vida, num outro ângulo, mas um ângulo, muito maior, e aí, eu gosto, de, é, desenvolver, muito, em cima, dessa questão, que, muitas vezes, a gente acha, um problema, é, pela frente, e vai achar, vai achar problema, sim, como nós vamos encarar, esse problema, é uma outra questão, e aí sim, encarar com a energia, é, potente, energia, de sucesso, é, aquele calor, que faz a gente, ir pra cima, tá, mas, às vezes, a gente, tá tão ali, vendo, do mesmo ângulo, que não consegue ver, essa solução, né, e, e como tudo tem solução, e se não tem paciência, deixa lá, e desvia da pedra, é, porque às vezes é isso, vai pra cima, e olha, de uma outra forma, encarar as coisas, de uma outra forma, porque a solução, na grande maioria das vezes, não está, em você ver aquilo, sempre do mesmo jeito, a solução está, é, você poder ver, aquele mesmo problema, de um outro ângulo, de um outro lado, é, de uma outra forma, conversando até com as pessoas, com mais pessoas, porque elas vão, te despertar, é, soluções, que você não, não percebia, e às vezes, soluções tão simples, mas, tão simples, que a gente, nem acredita, que é tão simples assim, ou, são, decisões, super complicadas, que nós temos que, que tomar, e, não tem jeito, melhor a gente, fazer esse voo da grande águia, subir mesmo, lá para o alto, enxergar o todo, do, do problema, da questão, do momento, é, a Karina está dizendo, e ver o lado positivo, das situações, claro, porque tem sempre, dois lados, nem que seja, o aprendizado, e que é super positivo, então, vamos olhar tudo aquilo, e observar, diferente, então, é, isso, isso saiu para nós, é, que diz, sucesso à vista, sucesso à vista, você, que é seguidor do programa, que curte, aí a Rádio Curtia, que acompanha, é, Cris Menberg, que gosta de conversar, sobre espiritualidade, tá aí, sucesso à vista, e tudo isso, também, tem a ver, com, é, a nossa, fé, a nossa, busca, e o nosso, autocontrole, para não entrar, nesses absurdos, que a vida, proporciona, né, quer dizer, a gente, muitas vezes, se obriga a ser, o que a gente não é, a gente se obriga a ser, o que o outro, gostaríamos que fôssemos, olha que loucura, então, o companheiro, a companheira, gostaria, que eu, eu, por exemplo, fosse de uma outra forma, vocês pensam, que dá para ficar com alguém assim, não dá, né, e também, querer mudar o outro, então, os problemas, estão aí, mas, mais do que problema, as soluções, estão aí, sim, acredite em você, você é super capaz, para resolver, várias questões, e, não seja, tão durão, porque, se for necessário, vá buscar, ajuda necessária, vai, vai buscar um colo, vai buscar alguém, para conversar, vai buscar alguém, que possa te, te dar aquele up, de sucesso, merecidíssimo, por sinal, porque nós todos, somos merecedores, da felicidade, nós somos merecedores, do sucesso, merecedores, do oxigênio, de poder respirar, sorrir, ter boas conversas, fazer o coração fluir, na energia positiva, na energia do amor, então, tem amigo, que não está, muito lá, essas coisas, impede para passear, está numa relação, que eu já falei, do programa passado, que não está legal, que não está, te deixando lá em cima, troca, troca, é, mas não queira, não queira, não queira, vou repetir, não queira, não ache, não acredite, que você, que você, vai mudar o outro, ok, a mudança, ela é interna, ela não é externa, não é o outro, que tem que mudar, para fazer você, ser uma pessoa feliz, tá, ninguém muda ninguém, a pessoa só muda, porque caiu a ficha, as vezes que, que eu mudei, e eu sempre vou buscar, uma melhoria, a vida inteira, eu vou buscar, essa melhoria sim, todas as vezes, que eu mudei, é porque eu percebi, que, é, ia ser muito melhor, eu percebi, que era uma, uma forma de viver, de, com mais amor, ser mais saudável, ter uma vida, mais saudável, e quando a gente fala, de vida saudável, a gente está falando, também, não é só de comida, é engraçado, né, todo mundo, quando fala, vida saudável, é, pensa, é, na natureza, concordo, plenamente, pensa no, 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 na alimentação, concordo, plenamente, tudo isso, mas, vida saudável, é você, melhorar, o tempo todo, a sua forma de ser, né, é, você perceber, que hoje, você está muito melhor, do que antes, mas, muito melhor, e isso, acaba refletindo, diretamente, até na sua aparência, né, na pele, na pele, a pele vibra, a pele, a pele é uma resposta, daquilo que você, você está passando, se é uma pele, que tem vida, é, é, gente, eu não estou falando, de, de se colocar, dentro do formol, porque eu já vi, cada coisa estranha, dentro do formol, que eu não quero, nem dizer aqui, coisa assim, que eu nem ri, né, mas, é, é, bem por aí, mas, vida saudável, é você, melhorar, dentro de você, é você, trazer, a felicidade, pra dentro de você, e, automaticamente, essa felicidade, ela, vai sair, fluir, emanar, e, obviamente, você acaba tendo, amigos interessantes, vida interessante, e, o sol, que brilha, pra você, ok? Então, dá aquele, aquela pensada, nisso, e aí, pensando nisso tudo, da gente manter, esse up, né, que, que, que saiu aqui, na conversa, desde o início, quem perdeu, depois assiste o começo, vocês vão entender o que eu tô dizendo, esse upzão, é, eu, como uma boa benzedeira, e acredito super na fitoenergética, na fitoterapia, tudo aquilo que eu já, já estudei, e pratico, né, eu pensei, em explicar, bem rapidamente, sobre o banho de hortelã, porque aí, a gente pode, também, manter, esse up, né, porque, é, engraçado como as pessoas, não, não entenderam ainda, que as ervas, tem o seu poder, é, por si só, é, não depende você acreditar ou não, é que nem você dizer, que um girassol, não tem as pétalas amarelas, e não vira pro sol, porque você não acredita, o girassol, é isso, ele vai no sentido do sol, tem todas as pétalas, é, amarelas lindíssimas, que por sinal, eu adoro o girassol, e o camarada diz que não acredita, mas não acredita no que? Então, as ervas, elas tem, esse poder, e a gente chama de fitoenergética, quando está falando, do, da energia, que emana, como tudo, tudo, absolutamente tudo, é energia, energia, a erva também, tem essa energia, que pulsa, que emana, então, você passa do lado, de um manjericão, você sente o cheiro, do manjericão, não precisa acreditar, né, você sente, o cheiro do manjericão, porque o manjericão, tem cheiro, e aquele cheiro, tem o seu resultado, a hortelã, mesma coisa, você passa, pelo hortelã, ou você esmaga, a hortelã, assim, né, passa nos dedos, você vai sentir, que é um cheiro, que eu adoro, e esse banho, de hortelã, tem um poder, super, 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 tá, ele tem um, um poder, de estimular, de dar aquele up, de trazer coragem, de trazer o ânimo, então, eu penso, que essa semana, fica uma dica, né, a dica da benzedeira, que é um banho, bacana, bem feitinho, de hortelã, esquenta a água, deixa ferver essa água, hortelã, é muito delicada, então, é, você ferve essa água, coloca, eu sempre digo, coloca essa hortelã, conta até dois, no caso, a hortelã é um, dois, desligou, abafou, deixa esfriar na temperatura, que você gosta, vai pro banho, toma um banho normal, e, despeja, carinhosamente, carinhosamente, Valéria, esse banho é pra você, é, e pra todos nós, né, pra mim também, é que ela mandou um coraçãozinho pra mim, então, eu achei bonitinho, então, especialmente pra Valéria, é, despeja, gente, eu, cada um tem, o seu jeito, tá, alguns dizem, que é do pescoço pra baixo, ok, se você, acredita nisso, perfeito, eu, dependendo, do banho, eu também, recomendo, do pescoço pra baixo, mas, no caso da hortelã, é, pra energizar, a sua, a sua própria energia, pede, né, pede, toda, que toda aquela energia, daquela, daquela hortelã, caia sobre você, como um véu, um véu, de energia positiva, um véu, de energia vital, um véu, de energia, que faz você, renascer, que faz você, respirar, e trazer pra dentro, todo aquele oxigênio, oxigênio de verdade, né, não oxigênio poluído, pra você, pra você ter esse, ok, então, banho de manjericão, banho de hortelã, hortelã, falei no manjericão, banho de hortelã, tá, é, vocês vão enxergar, vão encontrar aí, outros, é, outros nomes, né, menta, levante, poejo, é, hortelã branca, hortelã do norte, isso tudo é hortelã, hortelã pimenta, tá, são outros tipos de hortelã, que são outros tipos de menta, mas a gente pode buscar essa, essa hortelã que a gente, que a gente tá acostumado, é, que é bem interessante, é, se usava, isso é muito popular, tá, é muito popular, é da história popular, e é verdade, a hortelã foi muito, muito, muito usada, pra limpar feridas, então, se você, de repente, tá aí, num lugar que, machucou a pele, não tem outro jeito, mas tem hortelã pra caramba, você, faz assim, com a hortelã, vai virar aquele bagaço, né, aquela, aquela hortelã, esmagadinha, que você fez com as suas próprias mãos, e coloca ali, limpa, limpa, limpa aquela ferida, com essa hortelã, então, aí, fica uma dica, e acho super legal, a gente, transmitir essas dicas populares, que funcionam muito, pras nossas crianças, o que que vocês acham? Vamos deixar nossas crianças, mais, mais sábias, né, usando a natureza, pra benefício próprio, e podendo fazer com que, essa criança, esse jovem, possa passar pra outros, e a gente, dessa forma, acaba trazendo à tona, novamente, algumas, alguns conhecimentos, algumas sabedorias incríveis, incríveis, tão simples, e que ajudam, é, muito, né, então, é, vamos passar aí pros nossos filhos, de repente, ele tá na casa de um amiguinho, tá no, no acampamento, é, tá em, em algum lugar, que deu aquela machucada, aquela arranhada, não tem o que fazer, tem a hortelã, vai lá, pega a hortelã, faz o bagacinho com a mão, e, passa, nesse machucado, nessa ferida, é super legal, é, são coisas tão simples, né, é, aparentemente tão simples, mas, tão potentes, sábias, tão sábias, é, e que não faz mal pra ninguém, tem isso também, né, não faz mal pra ninguém, e a natureza tá aí pra ser respeitada, ser louvada, e ser usada de forma consciente, não é mesmo? De forma consciente, então, fica aí, mais uma dica, tá, é, tem uma, eu, eu tava estudando, bom, eu venho estudando muito sobre as ervas, né, exatamente pela, pela fitoenergética, e a fitoterapia, que eu tenho, os cursos todos de, de fito, né, das tinturas, e tudo mais, que são, os remédios, extraídos, das plantas, né, raízes, folhas, flores, e que trazem um benefício enorme, que se vocês forem, dar uma olhadinha, vocês vão ver que todo medicamento de laboratório, o princípio, é esse, é a fito, é a fitoterapia, né, e, e por incrível que pareça, há muitos, muitos, é, anos atrás, a história, diz, que se fazia uma guirlanda, uma guirlanda, é aquela, né, aquela, guirlandinha, né, na cabeça, de hortelã, vocês conseguem imaginar, coloca aqui embaixo, é, olha aqui, a Valéria diz, ao mastigar o hortelã, me ajuda no refluxo, perfeito, então, essa guirlanda, e é isso mesmo, e tem a ver com isso, que eu também vou te dizer, essa guirlanda, é, que era colocada aqui, olha, na cabeça, de, feita de hortelã, ela tinha um resultado, exatamente para, para, contra, tontura, e dor de cabeça, vocês já pensaram nisso? Se, se, a gente mastiga a hortelã, refluxo, a gente faz um chá de hortelã, ou mastigando a hortelã, ajuda, o estômago, ajuda, a digestão, vocês já pararam, para pensar, que, as pessoas, já tinham essa noção, sem saber, diretamente, ao fazer a guirlanda, de hortelã, para, tontura e dor de cabeça, que, esta dor de cabeça, ou esta tontura, tem muitas vezes, a ver, com, a questão estomacal, e, esse cheiro, da guirlanda, na cabeça, também é uma forma, da gente melhorar, a nossa saúde, através, dos chamados, óleos essenciais, então, é, não só, o óleo essencial, mas, essa guirlanda, de hortelã, ela, ela, ela tem um efeito, é, independe, de você acreditar, ou não, é fato, a planta, tem o seu efeito, você existindo, ou não, você acreditando, ou não, então, se a gente consegue, transmitir tudo isso, as crianças, os nossos jovens, né, a gente consegue, dentro dessa simplicidade, grande, né, grande e poderosa, essa simplicidade, grande e poderosa, mostrar, que tem muita coisa bacana, aí, para aprender, e para transmitir, para aqueles, que ainda, vem, na simplicidade, né, é, então, é isso, eu fiz essas anotações, estou vendo aqui, se eu tenho mais, é, alguma outra coisa, que eu tenha feito, essa anotação, tá, tem uma outra coisa, bem interessante, teve gente, mais pessoas, colocando aí, sobre, é, mastigar, a, a hortelã, ou, colocar a hortelã, na alimentação, fica aí, mais uma dica, da benzedeira, que a hortelã, ajuda, muito, 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 na prisão de ventre, é, na questão, dos vermes, dos vermes, sabe, os vermes, que, que a gente, acaba tendo aí, gases e cólicas, então, tenha sempre, uma hortelã, e o legal, é que a hortelã, você pode plantar num vazinho, você pode ter em casa, você pode ter dentro do seu apartamento, é, quantas vezes as pessoas escrevem, no, 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 mesmo no, no programa, na, na rádio, olha, mas eu não posso ter hortelã, como que eu vou ter, eu vou ter hortelã, se eu não tenho aquele jardim enorme, mas quem disse que hortelã precisa de jardim enorme, você põe ali num vaso, um vazinho, a hortelã vai ser usada na, no seu molho de, de um, uma bela macarronada, assim, que delícia, feito com aquele molho vermelho, claro, de preferência, do tomate fresco, por favor, porque senão, não há hortelã, que faça milagre, né, mas, é, ele ajuda nessas questões, e, a questão dos vermes, que é interessante, muitas vezes, a gente tem o verme, nem sabe que tem, muitas vezes, a gente tem uma cólica, que a gente pensa que é uma cólica estomacal, que pode ser uma cólica, é, no ciclo menstrual feminino, tudo isso, mas, é, muitas vezes, também, a gente tem uma cólica, exatamente, por causa de vermes, né, e, interessante, que, por muito tempo, as pessoas achavam, que as pessoas que tinham vermes, eram pessoas da roça, né, eu moro em, eu moro no mato, né, eu moro num sítio, graças a Deus, terra do bugio, entra lá, curte, compartilha, vocês vão ver que é um lugar lindo, é, e que era coisa da roça, vai, gente, imagina, verme, verme, a gente acha, sabe, no restaurante, a gente come algumas coisas, é, que foram mal lavadas, que, gente, tem muita coisa mal lavada por aí, a gente não sabe de onde vem, é, toda essa alimentação, então, esse verme rola mesmo, e é muito comum, eu passar essa recomendação, para isso, e, se for necessário, vem, 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 mas, de qualquer forma, mas, põe essa criançada aí, e aqueles que colocam a mão na terra, mão, a mão na terra, mão na boca, e, comida de restaurante, dependendo, enfim, mastiga a folhinha, de hortelã, tá bom? deixa eu ver o que mais, eu anotei aqui, para vocês, é, bom, pessoal, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, sobre os cristais, também, porque, eu, eu acabo, postando na página, Benzer, 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 sobre os benefícios, de algumas pedras, se vocês quiserem, estou um pouquinho atrasada, para, confesso, que eu estou um pouco atrasada, no canal do YouTube, Cris Menberg, ali também, tem algumas dicas, e se vocês quiserem, saber um pouquinho mais, sobre a postagem, que eu coloquei, no Benzer, com os oráculos, eu coloquei lá, duas pedras, duas, que eu, particularmente, adoro, são pedras, muito simples, simples de achar, não são caras, isso que também, é muito bom, e elas tem, um efeito, muito grande, eu não estou falando, de questões, esotéricas, tá pessoal, não tem nada a ver, com, com paz e amor, aí, não é isso, que eu, que eu gosto também, tá, dessa questão esotérica, para algumas coisas, mas, quando eu estou falando, da pedra, do cristal, eu estou falando, está diretamente relacionado, a composição, dessa pedra, tá, aos minerais, inclusive, que compõem, essa pedra, então, eu coloquei lá, o jaspe vermelho, eu coloquei aqui, a turmalina negra, turmalina preta, então, é, só para vocês, terem uma ideia, é, o jaspe vermelho, ele tem uma composição, de óxido, de silício, então, isso é fato, não é esotérico, isso é a composição, e, obviamente, isso gera, uma energia, pelo silício, que tem alguns benefícios, bem, 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 interessantes, então, esse jaspe vermelho, ele atua, principalmente, em questões, do corpo, questões físicas, doenças, que, que acabam, sendo somatizadas, inclusive, ele vai fazer, uma atuação, bem direcionada, e a turmalina, também, com a sua composição, é, de alumínio, e tal, que a gente pode estar conversando, se vocês quiserem, a gente abre um programa, só para isso, tá, é, não sei se vocês, repararam aí, o cafezinho, o chazinho, mas, aqui vai, o meu chazinho, eu uso o chá natural, hum, fica a dica também, ao comprar chá natural, cuidado com o chá de saquinho, tá, gente, aquele, eu não posso falar nome, né, aqui, então, tá, sabe, aquele, faz assim, na água, tuf, 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 então, cuidado, tá, porque, é, muitas vezes, não é nada daquilo, que você comprou, tá, então, se você puder, dentro de casa, quiser, e, se anima aí, faz os vazinhos, com a, af, eu não sei, voltou, faz aí, para a gente poder, falar um pouquinho, mais dessas ervas, e os benefícios do chá, então, eu sempre tomo, um chazinho, bem gostoso, tá bom, é, enfim, estamos, quase, 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 no fim, é, do nosso programa, eu penso que, é, a ideia, é, tá compartilhando, um pouquinho, daquilo que, que eu aprendi, com alguém, sempre, né, a gente aprende, muitas coisas, com alguém, é, a gente aprende muito, com os nossos antepassados, a nossa ancestralidade, então, vamos respeitar, aqueles que vieram, antes de nós, senão, nós não estaríamos aqui, por favor, vamos louvar, os nossos pais, avós e bisavós, né, avós, bisavós, enfim, para que a gente, até, ter uma vida, mais tranquila, respeitando, as nossas próprias raízes, tá bom, e não vou entrar, no mérito, religioso, e espiritualista, mas tem, uma questão, que é, bem, matemática, né, vamos dizer assim, pitagórica, que, é você, entender, da onde você veio, entender, as características, daqueles que vieram, antes, para que você, possa, compreender, também, muito, do que você é, é, muito do que você, dos seus medos, dos seus medos, você pode buscar, que, muitas vezes, os nossos medos, tem a ver, com o medo, que, é, do nosso, do nosso passado, medo, ou, porque o medo, já existia, esse próprio medo, esse medo, que eu digo, em alguém, ou, porque, alguém lá, no passado, passou, por um medo, e aquilo, entra, é, no nosso corpo, ele crava, ele carimba, o nosso, DNA, ele, ele vai lá, com toda a força, e aquilo é transmitido, então, quando a gente, respeita, os nossos antepassados, a gente, respeita, a sabedoria, dos mais velhos, aí, independe, se é da nossa família, ou não, mas, são aqueles, que trazem, mais conhecimento, porque, já viveram, mais tempo, tempo, a gente, consegue, entender, muitas coisas, né, e é por isso, que os mais jovens, fica a dica, também, que os mais jovens, que são os nossos filhos, ou para, os sobrinhos, enfim, devem, nos respeitar, devem, devem, respeitar os mais velhos, os nossos filhos, precisam, os filhos, precisam, respeitar, as mães, e os pais, ok, é, fato, não, não, discussão, sobre isso, ok, estamos terminando, uma, ótima semana, para todos vocês, é, que vocês, sejam muito felizes, tem gente, aqui, a Gabi, Gabi, está dizendo, que está com saudades, também, estou com saudades, Gabi, estou com saudades, de você, vamos manter aí, o nosso equilíbrio, vamos lembrar, das dicas de hoje, estamos, hoje, numa fase, de, pega o carro, e vai para cima, no sentido de, coragem, que vai dar tudo certo, tem, questões, que você, não consegue, enxergar, na sua frente, muda o ângulo, enxerga, de um outro ângulo, porque você, vai encontrar, soluções, que você, não podia imaginar, você, não estava, enxergando, tá bom, você, não estava, enxergando, e, tenha uma ótima semana, eu vou dizer, novamente, aqui, para vocês, compartilharem, mesmo que termine, o programa, tem gente, pedindo a oração, vamos ver, se dá tempo, é, que vocês, compartilhem, que vocês, curtam as páginas, né, e, Benzer, Benzer, Terra do Bugio, Rádio Cutia, e não se esqueçam, que toda sexta-feira, toda sexta-feira, às oito horas, da manhã, vocês entram lá, Cutia TV, e vão ter, mais um programa, super interessante, que aí é de TV, não é rádio, mas está lá, no FB, da Cutia TV, um programa, que se chama, Dicas da Benzedeira, essa Benzedeira, sou eu, e eu, sempre busco, estar com pessoas, interessantes, para, para nos ensinar, para dizer, palavras, para a gente, quebrar, paradigmas, para a gente, sair, do quadrado, para a gente, respeitar, acreditar, ter fé, e trazer Deus, para dentro de nós, obviamente, cada um, na sua crença, e Deus, pode ser o sol, como pode ser a lua, também, se você estiver, na linha xamânica, ou enfim, que eu também adoro, tá bom, vamos acreditar nisso, não sei se dá tempo, tá, para oração, ai, Karina, acho que não vai dar, mas fica aqui, se você precisar, dessa oração, da terra do bugio, só pedir, se quiser, depois a gente coloca, aqui no programa, para vocês, tá bom, não tem problema, mas só um trechinho, dessa oração, que a estrada, abra a tua frente, que o vento, levemente, que a chuva, traga, fertilidade, e que o sol, traga força, para a gente, poder brilhar, e caminhar, intensamente, em cada passo, que o sol, traga a luz necessária, para este calor, no coração, para esse calor, no abraço, para esse calor, na fala, no sorriso, no olhar amoroso, e que possamos, todos nós, buscar essa felicidade, dentro, para depois, fluir, essa felicidade, essa alegria, para fora, que vocês vão ver, que essa felicidade, ela se multiplica, que não tem fim, uma ótima semana, e até, a próxima, terça-feira, com vocês, convide os amigos, participe, coloque aqui, o que você gostaria, de conversar, beijo grande, super,